Olá, o repórter Justiça de hoje discute a restrição da publicidade de bebidas alcoólicas em rádio e TV e os efeitos do álcool na vida das pessoas. Quando é que a bebida começa a destruir vidas? A reportagem de hoje é de Alexandre Matula. Os especialistas atestam, a bebida alcoólica consumida recorrentemente é responsável por desviar pessoas de suas vidas, digamos, normais. O repórter Justiça esteve na sede dos Alcoólicos Anônimos no Distrito Federal e ouviu histórias de pessoas que perderam o controle do consumo, mas que hoje, com a ajuda, vivem um dia sóbrio de cada vez. O repórter Rodrigo Nunes conversou com esta mulher que preferiu não ser identificada. Ela afirma que até os 32 anos de idade era uma dona de casa, uma mãe, acima de qualquer suspeita, que sequer havia conhecido o álcool, mas um abalo psicológico mudou o tom. E achei que naquela decepção de uma separação de um casamento, eu achei que eu poderia ingerir, através de convites de amigos, entre aspas, tomar, né, ingerir aquele gole. Mas até então eu desconhecia que eu tinha esse gene, já dentro do meu organismo, do alcoolismo. Então eu deduzi que aquela cerveja, aquela lata de cerveja, não me faria mal. E tomei, ingeri, não gostei, achei amargo. E no segundo dia houve o mesmo convite das mesmas colegas. Ah, vamos continuar ainda, você agora é solteira. E é legal. E eu fui, né? Seis meses depois, cerveja pra mim era fichinha. Eu já tomava, assim, com o maior prazer. Sentava num bar, por trabalhar, por me sustentar. Então isso não era dificuldade financeira de eu sentar num bar e tomar quantas eu quisesse. É assim, o primeiro gole pode levar ao segundo e a um outro. Foi assim com Márcia que começou a beber as escondidas na adolescência. Com 16 anos eu conheci a cerveja entre prima, primos e irmãs, irmãos, né? Que era meu irmão, minha irmã e uma outra mais nova do que eu. Aí experimentei a cerveja, achei um pouco ruim, achei um pouco amarga, né? Conforme eu fui bebendo um copo, dois copos, aí aos 17 anos já estava bebendo mesmo. Só que não em grande quantidade, porque naquela época o dinheiro era um pouco curto, né? Uma campanha encabeçada pelo Ministério Público de São Paulo, com apoio do Ministério Público de Minas Gerais, de lideranças políticas e sociedade civil, quer que o acesso às informações sobre a cerveja nas publicidades em rádio e TV fique restrito. Eu não tenho dúvida, porque nós que estamos no sistema de justiça e atuamos na área da saúde pública, nós temos percebido que a sociedade brasileira, através dos diferentes gestores, nós temos gastos, muitos recursos na recuperação de vários adolescentes, pessoas adultas e mulheres, que eventualmente já se encontram num grau de dependência através dos centros de atenção psicossocial ao que droga. Eu acredito que a propaganda pode sim também influenciar, porque às vezes são propagandas bem chamativas, bem interessantes, né? Mostram um lado da história que nem sempre é verdade, né? São propagandas muito bonitas, muito perfeitas, com mulheres muito lindas, então acredito que não precisa disso. É que nos últimos 20 anos a cerveja já vem sendo tratada cada vez de forma mais corriqueira, como se fosse um refrigerante. E a juventude, entre todas as faixas etárias, é que mais aumenta o consumo. Então nós temos uma verdadeira indução aos problemas relacionados ao álcool, por essa indução patrocinada pelo Estado, já que as concessões de rádio e TV são concessões públicas. Eu acho o seguinte, para a juventude, principalmente para a juventude, é bem agressivo, porque eles não têm controle. Às vezes eles fazem na ausência dos pais, como eu fiz desde os 14 até os 16 anos, que eu já conhecia. Eu fiz bem escondido mesmo, porque eles não perceberam. E após os 16 anos, continuei tentando fazer escondido e não consegui. Mas como a juventude naquela época era mais... tinha uma educação diferente, tinha regras, tinha limites, então dava para administrar. A juventude de hoje não tem como administrar. O pai não consegue mais administrar filho e eles próprios não têm. Eles não têm aquela conduta da minha idade lá atrás. Então, para o jovem, principalmente hoje, é bem agressivo. Hoje, a dona de casa frequenta os alcoólicos anônimos. Mas antes, tudo estava fora do controle. Com 32 anos, foi a minha primeira ingestão de bebida. Então, foram passando, 32, 33. Quando eu cheguei em torno dos 38 para 39 anos, a minha ingestão era, assim, exorbitante. É em torno de 3 a 4 caixinhas diárias de cerveja, onde cada caixinha vem em torno de 15 garrafinhas. Acabou que eu mesma, aos poucos, fui notando. E dentre esses colegas, um colega, inclusive que foi muito chacoteado por todos nós, na mesinha, foi comentado que ele havia ingressado num grupo de alcoólicos anônimos. Passou um ano e esse colega não voltou. E, particularmente, isso chamou a minha atenção. E foi assim que ela buscou ajuda nas reuniões do AA. Já a Márcia não precisou. Mas diz que se tivesse mantido o ritmo da juventude, quando a oferta de bebida alcoólica aumentou... E eu fui trabalhar num apartamento com quatro rapazes. Lá, a oferta era bem maior de cerveja, né? Era engradada de cerveja. Então, ali, eu já bebia uma quantidade bem maior, né? Às vezes, eu fazia almoço já tomando cerveja. Durante a semana, era natural tomar cerveja. Tomava um lugar de refrigerante. Isso foi até os 26, mais ou menos. Aí, teve uma queda de novo, por causa da crise. Aí, teve uma queda. Mas, mesmo assim, nunca me faltou a cerveja. Casada, o marido parou de beber há quatro anos. Mãe de três filhos, Márcia continua consumindo cerveja. Diz que não exagera. Hoje, eu bebo só em casa, porque é mais seguro. Com amigos, quantidade, no máximo, quatro pessoas, cinco pessoas. Não gosto demais dessa quantidade de gente na minha casa. Ou em qualquer lugar. Eu prefiro beber mais tranquilo, por causa da segurança, né? A violência está muito grande aí fora. Também tem a questão do valor. Você vai no mercado, você compra o cachinho de cerveja mais em conta. E num barzinho, numa lanchonete aí, a cerveja está custando 10 reais. Então, por conta disso aí, eu prefiro ir em casa com os amigos. E ela me mostra o que sobrou do último fim de semana com os amigos. Inclusive, eu vou até mostrar pra você aqui o que foi consumido durante o final de semana agora. Que nós participamos de uma reunião entre amigos. E essa foi a cerveja consumida entre quatro pessoas. Quatro, três amigos, eu e minha filha. Cinco pessoas, no caso, né? E essa latinha, a gente amassa ela e depois a gente vende pra reciclagem. E no fundo, a gente compra outra caixinha de novo, junta, compra outra caixinha e no final de semana nós toma tudo de novo, né? É, não bebeu pouco não, né? Não, isso aí foi pouco. É. Por causa da crise aqui foi pouco. Agora me fala sobre a sua casa. Essa sua casa também tem uma história em relação à cerveja. Como é que é essa história? É, há seis anos aqui atrás, eu e meu marido fizemos um curso de pedreiro. Eu e ele nos participamos de um curso de pedreiro lá no Denox, Sobradinho 1, no qual hoje eu tenho um diploma, né? De pedreiro ele também. E é o final de semana, na folga dele, nós nos unia, eu e minha filha, que toma cerveja e ele não bebe. E tomando cervejinha, fazendo concreto, cavando buraco, fazendo ferragem, enchendo viga e carregando concreto. E assim foi construído. Em cima da cerveja, a gente também tira os aproveitos da gente, as alegrias e esforços. Ali embaixo também tem uma área bem profunda, mais ou menos uns dois metros de altura, que nós cavamos também. Agora essa casa construída aí, com o suporte da cerveja, assim, né? Tá segura essa casa aí? Tá, tá segura, tá segura aí, tá bem segura. Porque a gente bebe devagar, né? Trabalha, vai beber na suanda também, vai saindo um pouco do álcool. Não dá pra perder o sentido não.